O que é o curso de metalurgia e tecnologia dos materiais? Iniciar esse dia, podemos dizer assim, na companhia de cada um de vocês, especialmente aos nossos amigos, que nos honram com a pontualidade do seu comparecimento em pleno sábado. São eles André Luiz, Brendan, Cristiano, Davidson, Stephanie, Fernando, Hélio, Júlio, Leandro, Tiago e Wagner. Tá bom? Costumeiramente iniciando com os avisos, como vocês percebem, hoje a transmissão está diferente. Por quê? Porque está sendo feito de outra sala aqui dentro da Band. Bom, a câmera está bastante mais distante do que estava antes, mas tem um grande benefício de que aqui os vídeos funcionam e nós tiraremos a prova disso logo mais. Aproveito enquanto não iniciamos os conteúdos programados para o dia e peço de vocês o feedback. Se vocês estão com boa captação de imagem, áudio, sem atraso, sem delay, né? Eu realmente acredito que até mesmo o fato de haver menos pessoas compartilhando a banda de internet hoje, tanto do lado de cá, como do lado daí também, fará com que a gente consiga ter mais tranquilidade na transmissão das informações e áudio, né? Bora lá. Muito bem. Deixa eu só aqui, deixar o monitor um pouquinho mais perto de mim. E abrir aqui um quadro para que nós possamos iniciar essa conversa recordando alguns aspectos importantes que marcaram o nosso curso até esse momento. Então, nós iniciamos um curso de metalurgia apresentando o significado, né? A definição da metalurgia. Definição. E falando um pouquinho da história e da importância, né? Vamos dizer que isso foi uma contextualização. Um pouquinho da história, um pouquinho da importância. Então, nós vemos que a metalurgia, ela está presente em inúmeras aplicações, seja no nosso cotidiano profissional, industrial, seja na nossa vida, né? A metalurgia faz parte de nós, faz parte do nosso universo. E, de uma maneira muito bonita, as aplicações que nós usufruímos hoje nos conectam a uma tradição histórica, né? Cujas origens são apontadas ali de algo em torno de 3 mil anos antes de Cristo. Muito bem. Na sequência, nós falamos um pouquinho sobre fundamentos da ciência dos materiais. e fomos convidados a recordar que a matéria é composta por unidades estruturais. Já não dizemos mais unidades estruturais indivisíveis, tá? Mas, ainda assim, são unidades estruturais da matéria, chamadas átomos. Vimos que, aproximadamente, 70% das espécies atômicas, vou colocar aqui dos tipos de átomos, são metais. Vimos uma coisa interessante. Façamos de conta que essa representação simplificada, opa, seja uma tabela periódica. Não está bem representada aqui, mas, simplificadamente. Vimos que, nessa tabela periódica, os metais estão ocupando o canto inferior esquerdo. Vimos que os metais possuem uma quantidade pequena de elétrons, né? Quando digo pequeno, digo de 1 a 4 elétrons, em sua camada de valência. significando que eles possuem uma tendência a perder esses elétrons, né? Quando estabelecem indicações químicas, tá? Portanto, vemos nos materiais metálicos uma tendência a eletropositividade. E essa tendência a perder elétrons facilitava o entendimento dos fenômenos que acontecem na ligação química metálica. Quando eu promovo a união entre átomos de elementos químicos metálicos, onde todos eles desejam perder elétrons para atingirem uma configuração mais estável ou, em outras palavras, de menor energia, então passam a ocorrer elétrons livres dentro do material. E aí a gente não pode esquecer que um átomo isolado no seu estado fundamental ele possui eletroneutralidade. Isso significa que o número de cargas elétricas positivas é exatamente igual ao número de cargas elétricas negativas. Porém, sendo o material metálico, todos os átomos de metal que aqui estão perderam elétrons, então significa que eles ficaram com uma carga elétrica resultante positiva. Será que eu vou conseguir representar aqui? mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, um jeito bem resumido, bastante simplificado, tá? De nós descrevermos uma ligação metálica seria essa aqui. Átomos de metais formam uma estrutura cristalina e acrescentam dos cátions desses metais. O que eu quero dizer aqui com essa dos cátions desses metais, né? Já dando a entender que quem forma essa estrutura cristalina são entidades de carga elétrica positiva, né? Por quê? Porque são aqueles átomos de metais que perderam seus elétrons de valência. Então, são cátions, íons com carga positiva. circundados por uma nuvem de elétrons livres ou mar de elétrons livres. Mar de elétrons livres. muito bem, né? Muito bem. E aí, era justamente a presença desses elétrons livres, dessa nuvem eletrônica que era responsável por justificar algumas características muito marcantes dos materiais metálicos, tá? Então, vamos tentar relacionar essa estrutura com as propriedades. consequências. Então, por que isso acontece? Nós temos consequências. Opa! Vou acertar isso aqui. Consequências. E aí, consequência número 1. Eu vou escrever aqui com palavras ligeiramente diferentes daquelas que foram utilizadas ontem, mas vocês vão perceber que guardam o mesmo significado. elétrons livres conferem brilho e cor característicos elevada condutividade elétrica etérmica. Por outro lado, a adirecionalidade das ligações e aí eu vou destacar aqui essa palavra adirecionalidade recordando que isso significa o seguinte, que quando eu vou aproximar dois átomos de elementos metálicos para estabelecerem ligação química metálica e essa representação que está mostrada aí na tela valer, eu não preciso de uma orientação ou de um ângulo de aproximação específica entre os átomos. Basta aproximá-los como se fossem todos esferas de bilhar ou laranjas que eu vou empacotá-los. ou seja, empacotar nesse caso significa organizá-los de modo compacto, de modo denso. Então, é essa adirecionalidade que não acontece, por exemplo, nas ligações covalentes que são direcionais. Você precisa ter ali um certo alinhamento, um preciso alinhamento de orbitais para que você consiga formar ligações covalentes. Então, essa adirecionalidade nos materiais metálicos vai favorecer, favorece, opa, vou mudar de cor aqui para ficar igual, favorece o arranjo compacto dos átomos conferindo maior densidade. Maior densidade. Então, os materiais metálicos tendem a ser densos, tendem a ser densos. Uma terceira consideração que a gente pode fazer baseado na estrutura é o que eu estava pensando. Ah, sim. As ligações metálicas são fortes, e aí já coloco um parênteses, porém menos fortes que as ligações iônicas e covalentes. favorecendo a olha que legal, aqui eu aperto o ctrl enter e consigo pular a linha lá no computador da sala do lado, não consigo. Favorecendo a elevada temperatura de fusão. Acho que eu não expliquei isso ontem de forma satisfatória. Quando a gente estava estudando aquele modelo da força de ligação, onde nós vimos que existe uma distância, um afastamento entre os átomos de equilíbrio, e nós mostramos que aquele afastamento de equilíbrio corresponde a um estado de menor energia potencial. eu não lembro se eu comentei com vocês que aquela energia de equilíbrio da ligação corresponde a um menor valor de energia que você tem que dar para aquele sistema, para que essa ligação química seja quebrada. E como que você dá energia para uma ligação química? Você pode fazer isso de diferentes maneiras, mas a maneira mais simples, mais importante com a metalurgia é você aumentando a temperatura. A gente aumenta a temperatura, você dá tanta energia para o material que você consegue quebrar as ligações químicas metálicas e isso faz o metal fundir-se. É nesse sentido que quanto mais forte a ligação química, mais energia eu tenho que dar para quebrá-la e portanto o metal vai ter uma temperatura de fusão mais alta. Sempre chamando a atenção para esse aspecto comparativo com as ligações covalentes iônicas, que é o motivo pelo qual os materiais metálicos fundem em média entre 500 graus e 1800 graus, em cima de temperatura fundem a grande maioria dos metálicos da tabela periódica, ao passo que certas cerâmicas vão ter temperaturas de fusão de fusão que vão de 1200 até 3500 graus, então a natureza mais forte das ligações químicas, aqueles materiais farão com que eles sejam mais adequados para as aplicações refratárias. Muito bom. E a gente pode dizer também tá, mas isso isso aqui que eu vou falar agora realmente é uma coisa bem difícil de explicar e com o que a gente estudou aqui no curso até agora a gente não consegue assim dar uma prova categórica, então a informação ainda vai ficar assim um pouco carecendo de ser provada, mas o arranjo compacto dos mentais favorece a deformação plástica. Esse termo deformação plástica vai ser melhor definido no curso de propriedades mecânicas, mas entenda a deformação plástica como deformação permanente. No fundo, no fundo, eu tô querendo fazer uma menção àquilo que na primeira aula do curso nós chamamos de maleabilidade e ductibilidade. Então, também é uma consequência desse modelo de ligação química. Muito bom. Muito bom. Introduzida dessa primeira ideia do que é a microestrutura de um material metálico, como aquilo afeta as propriedades químicas. Nós falamos sobre o fenômeno chamado alotropia, que é um fenômeno curioso observado em algumas espécies atômicas, que estabelece arranjos cristalinos diferentes, dependendo das condições de temperatura e pressão. não dá para falar sobre alotropia se a gente não falar de estrutura cristalina, aquele arranjo ordenado e periódico que é observado na estrutura dos materiais metálicos em estado solo. e aí nós chamamos atenção que as principais estruturas cristalinas para o estudo de materiais metálicos são elas estrutura cúbica de corpo centrado, estrutura cúbica de face centrada, estrutura hexagonal compacto. E aí eu vou colocar aqui uma observação que na verdade é um bônus, na verdade há 14 organizações possíveis, e quem tiver interesse em estudar as 11 formas de organização que nós não estudaremos nesse curso pode fazer uma pesquisa por redes cristalinas de Bravé, que a gente vai escrever Bravais. Essas são as redes cristalinas de Bravé ou os reticulados cristalinos de Bravé. E uma curiosidade, esses estudos de estrutura cristalina, eles não foram desenvolvidos originalmente para estudar metais, foram desenvolvidos originalmente para estudar cristais cerâmicos. Por quê? Porque esse estudo nasceu da mineralogia, que era o pessoal que procurava caracterizar as rochas que tinham na natureza, as rochas são cerâmicas e muitas delas são cristalinas, então tem muita coisa interessante para estudar. E mais tarde a metalurgia foi lá e falou, opa, isso aqui tem aplicabilidade para a metalurgia também. E, puxa, veio da sessão 14, por que nós estamos estudando apenas três? Porque essas três são as de ocorrência mais frequentes e mais importantes para os materiais metálicos. A gente só vai precisar aqui no curso, a gente só vai precisar fazer menção a uma outra estrutura cristalina, que não seja essas três, em um momento, bem no finalzinho, quando a gente vai falar de tratamentos térmicos de metais, a gente vai precisar comentar um pouquinho sobre uma estrutura chamada metragonal de corpo centrado, porque ela ajuda a entender o processo de endurecimento dos metais por tempo. Então é uma exceção que vai acontecer aqui no curso. Muito bom, muito interessante. E finalizamos essa parte de introdução à ciência dos materiais estudando um pouquinho o que acontecia na solidificação de um metal. E não vamos recapitular toda a ideia da solidificação, mas vamos recordar uma consequência geral, que é quando observam a nível normalmente microscópico, a estrutura de um material metálico, observam uma estrutura, uma organização, uma forma marcada pela presença de grãos e contornos de grãos. E deixo aqui mais uma curiosidade. Aquele desencontro observado na estrutura do contorno de grão em termos de energia representa uma situação de maior energia potencial ou em outras palavras instabilidade. E a gente pode pensar uma maneira simples de entender essa instabilidade que é a seguinte, usando até o comentário que o Cristiano fez, puxa, então, quando os átomos estabelecem ligações químicas, tornam-se mais estáveis. Perfeito. Se eu pego, então, um átomo metálico que está lá no meio de uma estrutura cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, ele tem uma certa quantidade de vizinhos, que em ciência dos materiais é chamado número de coordenação. O que é o número de coordenação? é a quantidade de átomos vizinhos próximos que aquele átomo tem. Um átomo que esteja no contorno de grão, ele tem um número de coordenação menor, porque ele não tem átomos em todas as posições em volta dele, portanto, ele é mais instável. Então, o contorno de grão é um defeito do ponto de vista de ciência dos materiais e gera instabilidade do ponto de vista termodinâmico. E por que eu estou falando essa curiosidade agora? Porque mais adiante, no curso Logo Mais, quando o professor Napoleão vier falar de mecanismos, causas de deterioração de equipamentos, vocês vão perceber que um monte de mecanismos de deterioração, eles começam a acontecer no contorno de grão. E aí, quando vocês estiverem lá na matéria do Napoleão, vocês vão lembrar, caramba, por que essas transformações acontecem primeiro em contorno de grão? Porque o contorno de grão é uma região de instabilidade do ponto de vista termodinâmico. Então, vencer aquelas barreiras de energia, barreiras de ativação para passar para outro estado, é mais fácil no contorno de grão do que dentro do material. E coisa legal, hein? Bora lá! quem quiser fazer uma cópia desse quadro de resumo, fica à vontade, pode fazê-lo agora. Muito bem! E agora, só para finalizar esse quadro de resumo, ou melhor, não, deixa eu não mexer mais com o quadro de resumo, não. Fechei, fechei o quadro de desenho sem querer. Shift E aí nós entramos numa segunda parte do nosso curso que fala sobre a classificação das principais livras metálicas, materiais metálicos de engenharia e foi apresentado que compreender esse mapa de famílias de materiais metálicos que existem é um conhecimento agregador com o inspetor de equipamentos. Você conhecer dentro de cada família exemplos de materiais também é agregador. E se você, além disso, para cada família de materiais tiver uma boa ideia das propriedades mecânicas desses materiais, puxa vida, é melhor ainda. Todos os seus trabalhos de inspeção vão conseguir ser mais eficazes porque você conhece melhor os materiais e isso vai ser um diferencial para a sua atuação. apresentamos a definição de um aço carbono, apresentamos a definição de um aço liga, demos alguns exemplos de materiais e falamos que no aço a quantidade de carbono é determinante nas propriedades mecânicas. Por quê? Quanto mais você adiciona carbono, mais você aumenta a dureza, a resistência mecânica do material enquanto a partida ele perde a capacidade de resistir ao impacto e utilizamos como exemplo, como contexto para discutir esse assunto o exemplo da cutelaria, o exemplo da fabricação artesanal de lâminas. Falamos aí, demos o exemplo do facão do guerreiro de selva. Muito bom. Gostaria de agradecer a participação nesse momento do Fernando Júnior que diz o seguinte, olha só, sendo a energia movimento e sendo a estabilidade relacionada diretamente à energia, então a região do contorno de grãos seria a região mais instável, muito bem, com maior energia e consequentemente em movimento, sendo assim também menos densa e mais frágil em relação ao todo, muito bem. Seria esta razão de termos trincas aparentemente lineares, mas quando observadas de perto verifica-se este formato do contorno, puxa vida, Fernando, Fernando, vamos lá. Obrigado pela participação riquíssima riquíssima e que aponta aqui a nossa aula para questões muito, muito complexas. Fernando, todas as suas considerações referentes à instabilidade do contorno de grão estão absolutamente corretas. Então, lá você tem ligações químicas incompletas, isso já aumenta a energia potencial, você tem região de desencontro. Apesar de tudo que você escreveu estar correto, alguns pontos são muito dificilmente constatáveis a ponto da gente na verdade meio que desconsiderar isso. Por exemplo, quando você diz que a densidade do contorno de grão é menor, realmente a densidade do contorno de grão é menor. A gente não costuma levar isso em consideração porque da mesma maneira como eu falei de superfície ontem, se você pegar a proporção entre superfície de contorno de grão e volume de material, é pouco contorno de grão para muito volume de material. Então, essa menor densidade não é perceptível, tanto que se você pegar um aço e refinar a estrutura de grão dele com tratamento térmico ou aumentar e engrossar a estrutura de grão dele com tratamento térmico, você não tem variações de densidade perceptivas, mas a ideia está correta, sim. E em relação à energia que está relacionada a movimento, do ponto de vista puramente cinético, sim, a energia térmica está relacionada com o movimento, com a vibração, mas não dá assim para fazer essa comparação tão direta com átomos, porque quando você pensa ali na matéria elementar, existem outras formas de energia que não são necessariamente em movimento, de água, mas todas as considerações estão corretas. E quando você pergunta se é por isso que o contorno de grão do material fragiliza o material e as trincas ocorrem no contorno de grão, eu vou fazer aqui um comentário, aqui assim um plus, um bônus, vamos lá, e é um assunto interessante. Vamos falar um pouquinho sobre fratura de um material. O que é fratura? Fratura de um material é a separação de um material em duas ou mais partes devido à propagação de uma trinca. Só que eu vou desenhar aqui como se fosse ampliado ao microscópio bem exagerado. Dois materiais metálicos, vamos fazer de conta que eles já possuem uma trinca inicial e vamos fazer de conta que eu tenho aqui uma estrutura de grãos. de grãos. Bem hipotético, exagerado mesmo. quando esse material é submetido a um carregamento mecânico, por exemplo, aqui é um esforço de tração, em algumas circunstâncias essa trinca vai se propagar assim. em outras circunstâncias essa trinca vai se propagar assim. Esse primeiro caso é chamado de fratura transgranular. vou corrigir, tá? Aqui. Fratura transgranular. Nesse caso nós temos uma fratura intergranular. Esse primeiro tipo de fratura também é chamado de clivagem. Então, se vocês votarem esse termo clivagem ele significa fratura transgranular. O que realmente não é fácil de explicar é em que circunstâncias o material fratura de um jeito ou de outro. Porque é difícil falar assim uma verdade completamente generalizada. Depende muito do material do meio e do tipo de carregamento mecânico. Mas a gente consegue fazer algumas afirmações quase generalizáveis. Quando eu falo quase generalizáveis é porque sempre alguém vai ser capaz de dar um contra-exemplo ou uma exceção. Então, eu vou falar agora o que é a regra prática. Fraturas por corrosão sobre tensão que é um dos mecanismos de dano que vocês vão estudar lá na frente que é muito bacana. Realmente é uma mistura entre corrosão e aplicação de tensão. É um mecanismo estudando bem complexo e muito importante hoje. Normalmente são intergranulares. Legal. Daqui a pouco eu vou abrir aqui as outras mensagens. Fraturas em materiais sensitizados costumam ser intergranulares. Aliás, costuma não. Tem que ser intergranulares. sensitização só para colocar como explicação é um mecanismo de dano. Eu vou fazer diferente. Eu vou escrever aqui de uma forma muito simplificada mas assim para quem nunca ouviu falar desse assunto dá uma ideia do que acontece. Sensitização é um tipo de corrosão que pode afetar aços inoxidáveis. então pensa assim pô mas o aço inoxidável não é um aço que não corrói não não é bem assim não o aço inoxidável não oxida exposto à atmosfera normal mas existem diversos processos que corroem os aços inoxidáveis. Legal. A fratura transgranular normalmente fratura frágil só fratura frágil é um termo tão genérico mas por exemplo aquele tipo de fratura quando você tem um material que não tem tenacidade ou porque ele é intrinsecamente frágil como um ferro fundido ou um vidro por exemplo ou porque ele é um material potencialmente ductil como o caso de um aço carbono só que a temperatura de serviço está tão baixa que para aquela temperatura ele está fragilizado que é o caso do vídeo que a gente vai passar daqui a pouco então esses exemplos são fraturas normalmente transgranulares e as trincas de fadiga normalmente são transgranulares só que existe uma série de exceções agora no caso de fadiga que é um assunto muito complexo e aí como a gente não pode entrar em profundidade nesse assunto que não faz parte da emenda do curso que é um assunto muito amplo e muito complexo eu gostaria de deixar aqui uma indicação se você está interessado no assunto mecânica da fratura que sempre que é possível vou tentar dar alguns exemplos aqui ao longo do curso mas mais na disciplina de ensaios mecânicos fica aqui uma dica a área que estuda isso aí como nós já já falamos da área de estudo é a mecânica da fratura o que a mecânica da fratura estuda comportamento mecânico de materiais contendo trencas porque isso é importante não preciso nem contextualizar toda uma infinidade de de implicações e se vocês quiserem uma dica de onde estudar eu vou colocar aqui ler o artigo de mecânica da fratura 01 no linkedin que chama-se muito além do estudo de trincas como que faz isso como que a gente lê esse artigo quem desejar fazer uma cópia agora faça agora por favor para ler esse artigo vocês abrem lá o navegador da internet e coloquem lá é deixa eu ver se mecânica da fratura muito além do estudo de trincas vamos ver se achar achou e aí vocês vão encontrar esse artigo que eu escrevi no ano passado e vejam eu acho assim que quando eu falei que explicar a importância das aplicações da mecânica da fratura chega até a ser redundante porque elas são intuitivas a figura que ilustra esse artigo que é de um acidente aeronáutico razoavelmente recente aconteceu 35, 40 anos atrás com um avião o Boeing 737 que é um avião muito semelhante tecnologicamente aos aviões de linha que a gente tem hoje e o que aconteceu desprender um pedaço da fuselagem do avião por causa da propagação de uma trinca quando a gente olha essa figura a gente vem uma pergunta assim que é absurda uma caramba soltou o teto do avião e o avião conseguiu pousar sim o avião conseguiu pousar e esse acidente teve apenas uma fatalidade mas diversos outros acidentes que iniciaram como esse não deram possibilidade ao piloto de manter o controle da aeronave e pousar então sobre situações como essas então escrevi um texto onde eu explico porque que eu estou escrevendo sobre esse assunto dou aqui as partes na verdade é um texto dividido em sete partes dos quais eu só escrevi ainda até a parte e aí vai falando das aplicações das áreas da origem por que coisas como essa aqui aconteceram na história o caso de um navio que partia ao meio na época da segunda guerra mundial e ele explica quais são os tipos de aplicação de resposta que podem ser respondidos com mecânica da fratura e aí no finalzinho do artigo no finalzinho do artigo ele diz assim onde estudar mecânica da fratura e aí eu dou três possibilidades tem três possibilidades aqui inclusive uma delas gratuita onde vocês conseguem estudar mecânica da fratura só para finalizar esse assunto que eu sei que eu já me estendi aqui além do tempo que é possível quem gostar desse assunto pode ir lendo as sequências que esse artigo teve e aí tem um artigo que chama deixa eu tentar lembrar mecânica da fratura e termodinâmica Leonardo Silva como a termodinâmica explica a fratura dos metais e aí vocês dão uma olhadinha nesse artigo aliás esse artigo aqui é muito bom se vocês derem ele agora próximo desses dias que nós estamos tendo aula porque vocês vão ver como que ele relaciona exatamente o que nós estudamos ontem no curso de metalurgia com mais algumas considerações termodinâmicas para no final explicar que para que uma trinca cresça é necessário que haja ali uma situação de instabilidade termodinâmica senão a trinca vai ficar paradinha e se você conhecer essas implicações termodinâmicas e tiver controle sobre isso você consegue estabelecer condições seguras para que um equipamento opere trincado sem oferecer risco às instalações e à vida das pessoas então esse é o objetivo desse artigo como a termodinâmica explica a fratura dos materiais bom houve muitas perguntas aqui no no chat eu fico muito agradecido pela participação e pelo interesse de vocês vou tentar respondê-las as deformações tem a ocorrer em planos e direções mais densos não é isso? Davidson é isso mesmo nesse curso a gente não vai explicar muito esses mecanismos de deformação no curso de propriedades mecânicas eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso mas em pouca profundidade o Davidson ainda comenta sempre que a trinca encontra um contorno que ela muda de direção para o plano mais denso e para essa mudança de direção é necessário mais força Davidson é esse é um comentário fantástico trincas mudam de direção mudam de direção para quê? para vencer obstáculos de forma mais simples é uma questão de economia de energia a trinca ela tenta crescer de uma maneira energeticamente econômica e é possível você enganar o sistema e fazer uma trinca mudar de direção por isso que uma das técnicas simples muito tradicionais para você reparar trincas é a técnica do furo que é o seguinte deixa eu mover aqui o quadro de perguntas às vezes você tem um material e o material está trincado eles falam assim legal por algum motivo é difícil também remover ou reparar essa trinca ou impedir que ela continue crescendo então existe uma técnica de reparo que consiste em você fazer um furo no material trincado esse furo pode ser feito exatamente na ponta da trinca ou ele pode ser feito ligeiramente à frente da ponta da trinca e devido a um fenômeno que a gente não vai estudar nesse curso mas sim de propriedades mecânicas que é o fenômeno da concentração de tensões mas que eu vou dar aqui uma ideia apenas muito subjetiva só para dar um convencimento quando você aplica um carregamento mecânico no material essa tensão mecânica ela tende a ser distribuída uniformemente pelo material menos quando ele tem defeitos geométricos a trinca ela pode ser considerada um defeito geométrico então forma-se um campo de tensões na ponta da trinca com um formato muito parecido com esse aqui que eu estou desenhando onde as tensões são incrivelmente elevadas em relação à tensão média no material do trincado quando você tem um círculo um círculo ele também concentra tensões só que fica uma concentração de tensões de natureza muito mais baixa do que a trinca muito menos severa e geometricamente melhor distribuída e esses campos de tensão interagem de modo que o furo guia o crescimento da trinca a trinca começa a crescer para encontrar o furo e aí o que acontece quando a trinca encontra o furo ela para de crescer aliás vamos dizer assim ela pode parar de crescer se o reparo foi bem dimensionado ela vai parar de crescer da mesma maneira se esse furo for feito fora do eixo de propagação da trinca existe uma propensão muito grande a trinca mudar de direção e morrer no furo do mesmo jeito e morrer no furo do mesmo jeito bom é legal e o Matheus faz uma pergunta aqui muito interessante muito interessante que é o seguinte o empescoçamento que ocorre no esforço de tração se enquadra aí na fratura Matheus que pergunta legal que pergunta legal sim Matheus e esse assunto a gente vai falar no curso de propriedades mecânicas esse é um dos assuntos que a gente estuda que é um mecanismo de fratura que acontece no ensaio de tração que é o chamado fratura do tipo taça e cone e a gente vai ver que a mecânica da fratura tem uma explicação fantástica para aquilo que acontece na fratura do corpo de prova muito bem e aí senhores agora antes de nós começarmos os assuntos novos da aula de hoje esse assunto na verdade já está acabando e tem um assunto importante que vai começar e muito legal também duas coisas primeiro é o oferecimento sabe quando você está assistindo um programa na tv ou no rádio e aí o locutor lá diz esse programa é um oferecimento a aula de hoje é um oferecimento a todas as pessoas a toda a rede de apoio que é necessário para sustentar a presença de vocês aqui no curso e de maneira muito especial eu estou pensando nas esposas no caso da Stephanie marido ou namorado enfim as pessoas que nesse momento que são importantes para vocês e que nesse momento estão privadas da presença da companhia de vocês mas que de uma forma muito especial suportam tudo isso que está acontecendo suportam no sentido de ajudar suportam com tolerância com apoio com compreensão às vezes não sei se é o caso de alguém de vocês mas às vezes suportam sentando aí do lado e participando de um pouquinho da aula junto filhos também a aula de hoje é dedicada a essas pessoas e vamos lá para o vídeo esse vídeo aqui pessoal vai precisar aqui de uma tradução simultânea bom todo mundo está escutando o áudio só vou parar um pouquinho para ver o feedback Ah legal e só respondendo também a pergunta do Thiago o Thiago perguntou o nome do segundo artigo o segundo artigo é como a termodinâmica explica a fratura dos materiais então primeiro artigo mecânica da fratura muito além do estudo de trincas o segundo artigo é sobre os ombros de gigantes a história da mecânica da fratura e o terceiro artigo é como a termodinâmica explica a fratura dos materiais e o quarto artigo é mecânica da fratura baseada em K que é o fator de intensidade de tensões que é uma abordagem que facilita muito todos os cálculos de mecânica da fratura tornando alguns cálculos realmente muito simples então a mecânica da fratura tem problemas complicados mas também tem problemas simples e para resolver esses problemas simples tem que entender o conceito do fator de intensidade de tensões que a gente vai ver no próximo artigo metais que fraturam como casca de ovo borracha que quebra como se fosse vidro isso não é ficção isso é de fato como os materiais podem se comportar algumas vezes e algumas vezes isso pode virar um problema então ela está se apresentando e aí falando bem-vindo ao laboratório então quando o Titanic travou sua viagem da Inglaterra para Nova York colidiu com o iceberg e afundou e aí ela diz assim que muitas pessoas reivindicam que poxa o navio bateu e afundou porque o iceberg era muito grande e ela diz que o negócio não é bem assim tem mais coisas envolvidas aí na compreensão desse acidente e que a história do Titanic é de fato uma história sobre os materiais os materiais mudam suas propriedades baseado na temperatura do experimento aqui eu tenho um rosto de borracha o rosto de borracha é muito pliável e estressado mas vamos começar com uma manguilha de borracha borracha muito flexível resistente o que acontece se essa borracha experimentar temperaturas da ordem do nitrogênio líquido ele não mais se comporta como borracha mas ele se comporta como vidro no curso vocês terão na disciplina materiais não metálicos provavelmente o professor vai comentar o que é a temperatura de transição vítrea dos plásticos e das borrachas mas essa demonstração ilustra isso muito bem e aí ela diz que foi exatamente essa diferença de comportamento mecânico observado na borracha que levou ao acidente do ônibus espacial Challenger se não me engano agora não isso foi em 1986 alguma coisa que eu percebi foi o maior acidente da missão aeroespacial norte-americana legal então ela está falando que os materiais podem tornar-se menos dúteis e flexíveis em baixas temperaturas e ela diz que quando o Titanic atravessava o mar a temperatura era dele então ela está falando 28 graus Fahrenheit ou menos 2 graus Celsius se eu compreendi corretamente então ela fala que são temperaturas mais frias que um freezer olha que bacana e aí ela utilizou termos palavras que são muito importantes para quem fosse aprofundar nessa área de integridade mecânica análise de dano de materiais ela diz o seguinte que se o Titanic estivesse navegando em águas mais quentes em águas mornas o impacto com a iceberg não causaria não causaria uma fratura mas causaria aí ela usa os termos indentation que é justamente isso aí ou buckling buckling vamos lá indentation é quando você marca o negócio com uma pancada buckling é quando você tem uma instabilidade geométrica por causa da aplicação de um esforço que não rompe o material mas que faz ele perder a estabilidade mecânica e desconfigurar-se então é um buckling que a gente traduz como flambagem mas naquela temperatura o material estava se comportando mais como uma casca de ovo então vou mostrar como você consegue mudar drasticamente as propriedades de material baseado em temperaturas então aí um grampo de cabelo e ela fala que esse grampo de cabelo ele é feito de um aço de alto carbono no curso de propriedades mecânicas a gente vai ver que molas em geral são feitas de aço de alto carbono com exceções então o que que vai acontecer agora se esquentar esse material e resfriá-lo rapidamente então ela vai esquentar até o red hot ou seja até ficar vermelho de calor isso está relacionado com a temperatura que ela quer atingir que está relacionado com a lotropia do ferro e por que o vermelho porque quando tiver vermelho ela tem certeza que a temperatura passou de 950 graus inclusive essa é uma arte que os ferreiros os curteleiros dominam que é pela cor pela radiação emitida pelo metal tendo uma ideia aproximada da temperatura essa é uma arte que os ferreiros dominam uma curiosidade você viu que ela falou quenched into water que seria quench é tempera em inglês então ela temperou em água agora tem que tomar cuidado que existe um tratamento chamado tempering em inglês que não significa tempera quenched em inglês é tempera e aí ela fala que do ponto de vista científico foi um negócio legal pra caramba isso então você domina ali algumas técnicas basadas em temperatura e muda a propriedade do material do ponto de vista científico isso é maravilhoso mas do ponto de vista da engenharia isso pode virar um grande problema e aí eu vou fazer um parênteses no curso de soldagem vocês vão ver que materiais de aço carbono são difíceis de soldar por quê? porque eles conseguem ser temperados ao ar livre ou seja você não precisa de um resfriamento tão brusco basta aquele resfriamento brusco que tem quando você solda e deixa esfriar o ar já dá um resfriamento bastante brusco materiais com alto deterioro de carbono e não só carbono mas isso o professor de soldagem vai explicar bem tem uma certa propensão a temperar e aí imagina é como se fosse o processo que a cientista fez ocorrendo de forma não intencional isso vira um problemão para aquela estrutura que passa a não ter penacidade nenhuma ou seja é um aço que parece aço em todos os aspectos mas na verdade ele se comporta como vidro então ela fala que o casco do Titanic ele era ribitado e que havia mais de 300 mil rebites desse tipo aí no casco do Titanic e o jeito que esses rebites eram fabricados naquela época é muito diferente de como são feitos hoje ele fala aqui que esse material tinha muitas impurezas um monte de junk junk seria lixo mesmo então material muito impuro e aí quanto mais tranqueira você tem dentro do material mais frágil fica essas tranqueiras são aqueles elementos que na aula de ontem eu chamo de elementos residuais fósforo enxofre silício manganês que são desejáveis quando ocorrem níveis extremamente baixos mas principalmente o enxofre e o fósforo quando presentes em quantidades elevadas são extremamente deletérios prejudiciais as propriedades do material a weak ribbit significa que temos jovens entre as sheets que estão juntas e então em uma colisão algo vai simplesmente se desistir exato diz que você ter rebites frágeis significa você ter um monte de pontos frágeis na junção na hora que solicitar isso aí o elo mais fraco vai ceder então ela diz que de fato a história do Titanic é uma história sobre o desenvolvimento dos materiais e ela já vai ir para a conclusão do vídeo muito bom e o Davidson fez aqui um comentário imagino que os aços usados para produzir friso de cabelo que são aqueles grãos sejam de baixo carbono mesmo assim ele tempera segundo foi falado pela cientista aquele aço ele é de alto carbono eu imagino que ele deve ter entre 0.4 e 0.6 de carbono por quê? porque aços de alto carbono são bons para fazer mola a gente vai ver isso no motor de propriedade mecânica além do fato de eles serem inerentemente mais resistentes a corrosão então seguramente não é baixinho o teor de carbono daquele aço não e o Fernando está comentando aqui que em inglês quente significa hidratar ou matar a sede olha que bacana nem não sabia disso não mas faz sentido porque na hora que você tempera poxa vida faz sentido mais ou menos mas a gente em inglês no jogão técnico quente vai significar tempera interessante gostei bom aí nós ficamos de finalizar essa parte aqui legal e o Fernando ele está complementando aqui que o temper significa aquecer e tá depois a gente vai falar sobre isso uma pequena divergência aqui porque o Fernando ele achou temper com a definição de aquecer e resfriar de modo a fazê-lo cádio ele falou que achou quente associada a um outro processo de endurecimento do magma magma seria aquela lava do vulcão que quando encontrar ela resfri na verdade ela tempera mas enfim a gente vai voltar sobre isso no final do curso esses rebites são de matéria diferente de casco então em caso de dilatação na verdade a redução pode reduzir mais do que os furos do casco Tiago eu não sei até que ponto o material do rebite é diferente do material do casco porque eu sei que o rebite tem o relatório da análise de falha do Titanic que é de consulta pública o rebite era feito de aço estrutural e o casco também era feito de aço estrutural confesso que eu não lembro se a composição deles era diferente mas se era diferente tenho certeza que não era muito diferente a ponto de ter apreciável diferença de dilatação térmica agora eu vou depois eu posso mostrar para vocês um exemplo de uma análise de falha num avião militar aí sim porque o emprego de matérias diferentes numa junta arrebitada aí eram matérias diferentes mesmo levava-se um pequeno afrouxamento que gerava uma pequena vibração que pelo fenômeno da ressonância virava uma grande vibração e aí acabou levando a fratura de alguns componentes bom vamos terminar falando então um pouquinho sobre ferros fundidos falando sobre ferros fundidos depois fazemos a recomendação literária de hoje depois a gente termina com a parte dos materiais metálicos que é só uma pixelada e aí eu acredito que a gente consegue fechar essa parte do nosso curso até no máximo dez e meia e entrar no próximo assunto que é um assunto muito bacana bom é o que se pode esperar das propriedades mecânicas de um ferro fundido bom se você nunca estudou ferro fundido você pode fazer uma analogia com teor de carbono é bom se o aço quanto mais carbono coloca mais duro ele fica e todos os ferros fundidos tem teor de carbono superior aos aços então os ferros fundidos devem ser mais duros e de fato são ferros fundidos são materiais duros é e consequentemente se vocês lembrarem daquele quadro de resumo onde eu coloquei um monte de setinhas dizendo o que que acontecia com as propriedades condição aumentava o teor de carbono uma das consequências negativas é que ele não terá resistência ao impacto por esse motivo não é um material ideal para aplicações estruturais e a gente vai ver que realmente são poucos são poucas as aplicações estruturais de ferros fundidos e vocês vão ver que ainda não é qualquer ferro fundido que serve para aplicação estrutural assim como nos aços o aço carbono é o aço comum o aço normal para os ferros fundidos o ferro fundido cinzento é o normal por que que ele recebe este nome este nome foi dado porque quando fraturado a superfície de fratura apresentava a cor cinza num tom que não acontecia para os aços e por que essa cor cinza porque na microestrutura de um ferro fundido cinzento uma parcela grande do carbono acontece na forma desses veios de grafita são veios de carbono mesmo que você tem no material e esses veios de grafita que são responsáveis por fragilizar o material porque eles formam uma rede conectada de material frágil é o que confere a coloração cinza na fratura muito bem eu não vou divulgar aqui muito nas aplicações porque vocês vão ver que praticamente todos os ferros fundidos que eu vou falar vai haver muita aplicação repetida e aí na hora que eu estiver dando a minha indicação literária eu vou explicar porque esses textos tem muita repetição não é porque está errado não e o que eu posso dizer a vocês é o seguinte já que eu não vou utilizar ferro fundido cinzento para aplicações estruturais duas perguntas que vem à mente por que então utilizar ferro fundido ao invés de aço primeiro o material é mais barato ele é mais barato porque as etapas de refino que eu preciso fazer sobre esse material são mais simples o nível de impureza dele é maior e tudo mais segundo se você for produzir peças por fundição que é o que normalmente a gente faz porque esse material ele é tão duro que em geral não é viável forjá-lo e usiná-lo tornear frezar não é que não dá dá sim só que não é fácil e soldar também não é fácil então normalmente esse material vai gerar peças pelo processo de fundição e aí quando você gera peças pelo processo de fundição você vai ter duas vantagens a primeira é que ele tem uma fluidez muito alta ele preenche bem a cavidade de molde e ele funde ele derrete entre aspas em temperaturas mais baixas puxa vida mas é ferro carbono e funde a temperatura mais baixa sim por que vamos ver isso mais adiante mas já fica aí a dica quando você adiciona carbono no aço a temperatura de fusão nesse aço vai diminuir um pouquinho a gente vai ver depois por que bom então dadas essas características todas então a segunda pergunta onde que se aplica eu diria que o foco são essa primeira expressão aqui peças fundidas miscelâneas ou seja peças variadas onde resistência mecânica não é o fator primordial roda de carroça ferradura de cavalo uma peça metálica decorativa enfim mas existem algumas aplicações mais nobres até existem entre essas aplicações mais nobres eu gostaria de destacar uma que na minha opinião é a mais importante carcaça de máquina essa é uma aplicação onde um ferro fundido tem uma performance superior a de um aço assim pô mas calma aí na carcaça como que um ferro fundido numa carcaça que teoricamente não recebe a solicitação mecânica principal do componente o ferro fundido vai ter uma performance maior pelo seguinte existe uma propriedade do material chamada é uma daquelas propriedades é uma propriedade mecânica que a gente estuda pouco coeficiente de atenuação mecânica que significa habilidade de absorver vibração então vou comparar será que eu vou conseguir nesse espaço imagina que eu tenho aqui um gráfico que ele é amplitude de vibração e esse é um assunto que vocês podem até conversar com mais propriedade com um profissional muito mais competente para falar sobre isso que bem no finalzinho do curso de vocês no módulo opcional tem a disciplina de análise de vibração que é uma disciplina muito bacana que eu não fiz no meu curso de espetáculo de equipamentos eu não tive essa disciplina justamente porque era no módulo opcional e aqui é o tempo então vocês podem perguntar para ele esses fenômenos e se esse gráfico da esquerda representa um aço e aí você vai lá e dá um peteleco e aí aquela vibração fica reverberando na estrutura do material e leva um certo tempo para ela ser amortecida e dissipada num ferro fundido esse processo ele acontece mais rápido aqui ó já dissipou porque o coeficiente de amortecimento de atenuação mecânica do ferro fundido é maior consequentemente uma máquina rotativa cuja carcaça seja de ferro fundido tende a ser uma máquina que vibra menos e portanto seja menos ruidosa legal isso aí é uma informação bem diferenciada exatamente o Davidson fez um comentário muito interessante ele funciona como uma mola seria isso aliás ele não funciona como mola olha que interessante no curso de propriedade mecânica a gente vai tentar apresentar a ideia de que todo material na verdade funciona como uma mola só que mudam aí justamente os coeficientes de rigidez dessa mola o que eu posso dizer é que tanto o aço carbono como o ferro fundido eles tem um certo comportamento de mola assim só que a mola de ferro fundido é uma mola que ela vai atenuar mais rápido ela não vai ficar muito tempo ela teve até soloplastia e o Matheus e o Hélio complementam essa discussão dizendo que o ferro fundido não tem perda de espessura é isso Matheus olha que interessante tá eu vou responder essa sua pergunta primeiro do ponto de vista teórico e depois eu vou contar uma história que aconteceu prática do ponto de vista teórico o ferro fundido ele pode sim ter perda de espessura o que acontece é que ele tem menos propensão a corroer do que um aço então ele vai demorar muito mais vai demorar muito mais tempo para ter aí perdas de espessura apreciáveis agora do ponto de vista prático no ano de 2015 eu fui convidado a fazer uma avaliação de integridade mecânica numa rede de tubulações de combate a incêndio era de combate a incêndio sim instaladas no complexo da Vale no estado do Espírito Santo tem alguém aqui no estado do Espírito Santo na região ali do complexo portuário minerador de Tubarão e bom obrigado José pela contribuição o José o problema é que eu não consigo nesse computador eu também não estou conseguindo copiar os textos José se você puder mandar para aquele e-mail que eu passei esse link porque aí eu consigo ah não mas eu consigo dar busca aqui pelas palavras que você colocou eu consigo dar busca aí eu vou dar uma olhada nisso sim e aí o que acontece aquela tubulação era feita do que? era feita de aço mas ela tinha trechos enterrados aqueles trechos enterrados na hora que eu permitia a espessura por outra som eu já percebi prontamente que o comportamento acústico do material era diferente e aí já fui tentar pesquisar com o pessoal de engenharia e descobrir que não havia registros mas havia um conhecimento de que aquelas tubulações que datavam de quase 50 anos atrás eram tubulações de ferro fundido importados da Europa na época e que não sabiam exatamente a especificação e essas tubulações corroeram muito pouco mesmo nos pontos mesmo expostas ao solo e mesmo não estando protegidas contra a corrosão na verdade elas estavam protegidas por uma espécie de tinta preta que parecia uma tinta de óxido e era preta e em muitos pontos eu conseguia ver um perfil corrugado na superfície como se fossem vários pontinhos que dava para perceber que era uma textura superficial original do material ou seja não tinha perdida espessura praticamente nenhuma então Matheus eu queria responder que essa experiência me mostrou que em termos práticos a taxa de corrosão de um ferro fundido pode ser tão baixa a ponto de ser considerada desprezível em 50 anos você não conseguir observar a perda de espessura então tem muita razão essa sua colocação pelo menos em termos práticos e o Hélio comenta que os vagões que transportam minério são feitos de ferro fundido o Hélio obrigado pela contribuição eu não sabia disso e faz todo sentido faz todo sentido porque quem já viu esses vagões de transporte de minério sabe que ali todas as circunstâncias do meio além de serem muito propensas à corrosão são muito propensas também ao desgaste abrasivo e o ferro fundido tem uma dureza elevadíssima para resistência à abrasão gostei fez todo sentido essa aplicação muito bem existe um outro ferro fundido que também é considerado um ferro fundido convencional é o ferro fundido branco nós vamos descobrir que a principal diferença entre o ferro fundido cinzento e o ferro fundido branco é a quantidade de silício mas para isso eu gostaria de passar uma imagem de um livro que vai mostrar isso melhor e vai ser essa quantidade de silício que são mantidas a um teor baixo que vão fazer com que o carbono não ocorra naquela forma de grafita de carbono mas sim no que a gente chama de forma combinada e eu já falei um pouquinho sobre isso com vocês ontem que é um carbeto de ferro que tem uma composição química específica e isso vai conferir a um material uma microestrutura muito diferente porque já não vai ter aqueles veios contínuos de grafita vai ter alguma quantidade mas não contínua e isso faz com que na superfície de fratura a coloração já não seja mais cinza mas seja esbranquiçada há aplicações típicas há aplicação de ultra alta dureza como por exemplo equipamentos que vão trabalhar direto no manuseio de terra mineração moagem agora a questão é entender que a partir do ferro fundido cinzento e a partir do ferro fundido branco foram criados dois materiais dois tipos de ferro fundido que são considerados tecnológicos que são os ferros fundidos nodulares e os ferros fundidos ductes ou também chamados ferro fundido maleado o ferro fundido nodular ele é obtido a partir do ferro fundido cinzento e ele recebe um tratamento no estado líquido ainda para que o carbono ao invés de formar veios lamelas formem nódulos e isso vai fazer com que esse ferro fundido tenha uma ductilidade maior a ponto de ser chamado também ferro fundido ductil tem que tomar cuidado porque ele é ductil em relação ao ferro fundido cinzento ou branco mas ele é frágil comparado com o aço carbono não é que ele é bom que nem o aço carbono não e aí isso possibilita que ele tenha algumas aplicações um pouco mais nobres então aqui tem algumas oválvulas corpo de bombas aplicações em água salgada em ambiente cálcico aqui é por causa da resistência à corrosão tubo de escapamento e um parente desse ferro fundido modular é o ferro fundido maleável que ele também é obtido a partir de um tratamento realizado sobre o ferro fundido branco que vai gerar a formação de nódulos né nódulos aí no material bom aplicações também algumas aplicações mais nobres né e muitas delas repetidas tá esse último tipo de ferro fundido que é o de grafita compactada eu optei por tirá-lo tá da emenda do curso porque as literaturas mais modernas não estão trazendo mais a citação a esse a esse material né então não tenho achado isso mais importante para ser tratado no curso bom essa figura ela saiu do livro do metalografia dos produtos siderúrgicos comuns do 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 livro que vai ser presenteado a um de vocês ele mostra o seguinte tá que tipo de ferro fundido você vai ter se você trabalhar com teores de carbono abaixo de 2% tá é você vai cair aqui no campo que não forma ferro fundido nenhum porque a gente viu que pela definição ferro fundido é teor de carbono acima de 2% ou 2.11% agora que ferro fundido você vai formar se o seu teor de carbono tiver aproximadamente 2% e 4% aí depende né em condições em condições normais onde o teor de silício tende a ser alto você vai formar o ferro fundido cinzento pelo menos predominantemente ele vai ter jeito de ferro fundido cinzento porque em alguns limites você vai ter misturas agora se você controlar o teor de silício para que ele fique em valores mais baixos você tende a estabilizar o ferro fundido branco e a partir de refinos especiais de cada um desses materiais você pode obter os seus produtos refinados que seria para o ferro fundido cinzento você consegue obter o ferro fundido modular e para o ferro fundido branco você consegue obter o ferro fundido maleável tá uma faixa aqui no meio observem que para dar uma pista de como que é feita essa engenharia de propriedades mecânicas perdão essa engenharia de fabricação de ferros fundidos foi necessário levar em consideração não apenas o teor de ferro e de carbono mas foi interessante levar em consideração a quantidade de silício tá por esse motivo muitos livros especialmente os livros novos vão definir ferro fundido de uma maneira melhor do que a que eu apresentei para vocês no final da aula de ontem eles vão apresentar o ferro fundido assim então vai ficar aqui para vocês uma definição melhor que a da aula de ontem liga metálica pertencente ao sistema FECSI o que que significa ser uma liga metálica já estudamos isso nas duas últimas aulas o que que significa ela ser ternária significa que ela tem ela é definida principalmente por três componentes três elementos químicos o que que é o sistema isso a gente não vai conseguir explicar agora tratar o sistema a gente vai explicar na aula de diagrama de fase que acredito que conseguiremos ver na segunda-feira falar desse assunto ferrocarbonocilício com teor de carbono tipicamente compreendido entre esse é um dos pontos aqui que a literatura vai divergir porque se for tipicamente vamos colocar entre dois e quatro por cento mas aí alguém poderia falar assim pô Leonardo mas no slide de ontem não estava 2.11 e 6.7 por cento vou até colocar aqui um pouco e aí senhores a gente vai precisar tolerar essa situação com um pouquinho assim de parcimônia porque um ferro fundido com 6.5 por cento de carbono ele vai ser classificado como ferro fundido só que do ponto de vista tecnológico a gente vai ver que não é vantajoso é muito difícil pensar no motivo para você fazer um ferro fundido com mais de 4.3 por cento de carbono porque 4.3 a gente vai ver em diagrama de fase e por que que não é muito vantajoso porque quanto mais próximo do 6.7 mais próximo você chega do comportamento cerâmico puro né e aí a gente não acha aplicação metálica porque se você quer um material para propriedade cerâmica pura você vai encontrar outros materiais melhores para fazer isso pode fazer com óxido de alumínio óxido de zircônio outros materiais cerâmicos que vão ter propriedade melhor do que tentar trabalhar com um carbeto de ferro muito doido muito bem então espero que tenhamos dado aí uma passada geral por esse assunto de ferros escondidos que é um assunto aí muito muito amplo essa parte a gente pula também bom momento recomendação literária ótimo estou aderente aqui a programação que a gente falou deixa só eu ver como que como que está o enquadramento aqui da minha câmera para se eu consigo ficar em pé um pouquinho é webcam mostrar todas as webcams como é que eu controlo a webcam acho que tem que abrir aqui um programinha tá vocês vão fazer isso porque é cansar bastante para ficar tanto tempo sentado então todas as vezes que eu tiver aqui a possibilidade de levantar um pouquinho eu não estiver usando aqui as ferramentas do webinar vou fazer isso para nem precisava ter levantado tanto acho que não precisa levantar nada dá para ficar um pouquinho tem que levantar sim ótimo dessa maneira aqui está tranquilo bom eu gostaria de fazer para vocês a indicação de duas literaturas de grosso calibre são literaturas fortes para quem quiser aprofundar-se no estudo da metalurgia o primeiro livro que eu vou recomendar é um livro clássico que foi falado ontem que é Aços e Ferros Fundidos do autor Vicente Queaverini só para vocês saberem aí a grandeza o peso do nome desse autor eu vou falar um pouquinho sobre o que ele fez engenheiro civil metalurgista professor titular da escola politécnica da USP ex-chefe do departamento de engenharia mecânica da escola politécnica sócio honorário da ABM que é a Associação Brasileira de Metais e ex-presidente da ABM agraciado com a medalha de prata Huberto Skopaert autor do outro livro da ABM agraciado com a medalha de ouro da ABM título de conselheiro em mérito da Fiesp Zona Sou então um profissional editalogista de grandes contribuições numa época em que a oferta de textos em português era muito pequena então arrisco dizer que esse livro talvez tenha sido o primeiro livro de metagologia com bom nível de aprofundamento editado em português agora para este livro eu preciso exaltar uma vantagem e uma desvantagem a desvantagem é que esse é um livro velho então a primeira edição ela data de 1959 a sétima edição que é esse exemplar que eu tenho aqui ele data de 1996 1996 nesse sentido existem outros livros de metalurgia que por terem sido editados mais recentemente possuem tópicos complementares que nesse livro não tem agora eu vou falar uma coisa boa o índice desse livro ele tem assim uma forma de organização que torna ele extremamente útil vamos dar aqui um exemplo aproximadamente um terço desse livro é fundamentos então vai falar basicamente sobre essas coisas que a gente está falando aqui ao longo do curso um terço e os outros dois terços são características de famílias de materiais tabelas referência a normas nomenclatura de materiais classificado por aplicação então você tem aqui ó eu vou ler aqui é aços carbono e aços liga aços para fundição aços estruturais aços para trilhos aços para produtos planos aços para tubos aços para barras arames e fios aços para molas aços para usinagem fácil aços para sementação aços para nitratação aços para mancais aços para ferramentas e matrizes são chamados aços ferramenta aços resistentes ao desgaste aços resistentes à corrosão aços resistentes ao calor aços para fins elétricos e magnéticos aços ultra resistentes e aços criogênicos aços sinterizados uau e para cada uma dessas sessões tem as suas sub-sessões por exemplo vamos supor que você tem uma aplicação eu vou contar exatamente o que aconteceu comigo eu trabalho com tubulações há muito tempo avaliação de tubulações e a grande maioria das tubulações com as quais eu trabalho são tubulações de aço carbono ou tubulações de aço inox operando ou a temperatura ambiente ou em alta temperatura e aí há dois anos atrás eu me preparei com uma situação onde atuando dentro de uma planta da White Martins na cidade de Volta Redonda Rio de Janeiro eu precisei inspecionar uma tubulação de aço inox em regime criogênico a tubulação de gases criogênicos e como não tinha experiência com aplicação criogênica então eu vim aqui no livro do que haverini e procurei a seção aços ultra resistentes e aços criogênicos encontrei lá no capítulo 26 do livro as seções introdução o que é um aço ultra resistente o que é um aço meraging ou meraging aços criogênicos e sobre temperatura de transição e tudo mais então muito bacana como manual eu achei essas respostas que eu precisava dentro desse livro então tem livro que ele é excelente para ser livro texto aquele livro que você pode usar para dar um curso e aquele livro que você pode usar para pintar lê-lo de início ao fim livro texto esse talvez não seja um livro texto tão bom mas o livro do Copaerte agora um livro como manual esse livro é muito bom até porque esse livro para ler de ponta a ponta eu acho ele pesado às vezes um pouco repetitivo então ele é muito mais um livro manual do que um livro texto agora se você está disposto realmente a entrar nesse nível de estudo de metalurgia então vou recomendar esse outro livro também que é o livro Aços e Ligas Especiais do autor André Luiz Costa e Silva que nós já conhecemos já falamos dele aqui no curso porque é um aluno do falecido professor Humberto Scopaerte que terminou de editar o livro dele então esse camarada aqui também é uma fera da metalurgia em plenatividade editou esse livro que segue uma estrutura de capítulos um pouco parecida com Adolescente Queavelline acho que talvez mesmo nível de profundidade mas com a vantagem de abordar alguns aspectos de ciência dos materiais e alguns detalhes de processo moderno de siderurgia que o livro do Queavelline não tem então o processo de formas refino a vácuo para aço nesse livro tem o livro do Queavelline não tem e todos os aços principais hoje passam por uma etapa de refino a vácuo uma crítica não acho um livro fácil eu acho assim que é um livro que apesar dele ser bem explicativo tudo ele parte do pressuposto que você já tem conhecimento prévio de metalurgia e isso às vezes não é muito legal porque o livro do Queavelline se você não tiver conhecimento nenhum ele começa num ritmo ali que você ganha nível para acompanhar e nesse livro aqui eu acho que já parte do princípio que você já conhece muita coisa de metalurgia no entanto todos vocês estudando esse livro após o termino desse curso terão plenas condições de acompanhar o livro inteiro então não é nada de outro mundo também se precisar escolher comprar apenas um entre esse e o do Queavelline eu acho que eu recomendo esse aqui agora se precisar comprar apenas um entre todos os que foram mostrados até agora aí eu recomendaria o do professor Huberto Copaerte porque é um livro extremamente didático tá bom para quem quer aprender bom para quem quer estudar e bom para quem quer utilizar o plano ensinar também bora lá voltar aqui senhores eu eu não consigo abaixar a câmera mais do que isso só consigo diminuir um pouco o zoom mas eu não consigo abaixar mais a câmera deixa eu fechar aqui o tarot aqui ótimo tá senhores seguindo a nossa estratégia campeã eu vou tentar eu vou tentar ir atrasando todos os intervalos de café de almoço realmente eu acho que isso ajuda no ritmo mas caso algum de vocês tenha compromisso com o horário por exemplo eu almoço meio dia porque é meio dia eu consigo almoçar com a minha esposa com o meu filho manda uma mensagem aí que aí a gente respeita o horário certinho se ninguém se manifestar a gente vai tentar parar aí pro café por volta das dez e meia vamos tentar parar pro almoço lá por volta do meio dia quarenta meio dia quarenta e cinco tanto que a gente conseguir levar e aí a parte da tarde fica mais curtinha bom uma palinha é isso que nós vamos fazer sobre esse monstruoso universo sobre a metodologia que são as legras metálicas não ferrosas tá quanta aplicação vamos começar falando um pouquinho do alumínio alumínio é um material metálico interessante tá porque ele possui apenas um terço da densidade do aço tá metal muito leve tá no entanto é usar alumínio como material estrutural representa grandes desafios por quê apesar da leveza a resistência do alumínio ela é muito diminuída em relação ao aço e a resistência em praticamente todos os aspectos tá a resistência ao desgaste por atrito é menor a resistência mecânica é menor a rigidez tá e aí eu não vou me preocupar em diferenciar a resistência mecânica de rigidez porque vai ter uma matéria pra isso é muito menor tá e a resistência à temperatura é menor haja vista que o alumínio funde a apenas 660 graus tá um material aí que não poderia ter uma alta resistência à temperatura tá essas limitações mecânicas elas são tão expressivas que observem vocês os portões automáticos de garagem quando você vai fabricar um portão de garagem você pode fabricar um portão de aço ou você pode fabricar um portão de alumínio se você for fabricar um portão de aço tá você vai ter muitas opções de modelos modelos mais abertos modelo mais fechado acabamentos decorativos modelos que você tem faixas diagonais muita variedade agora se você for procurar um portão de alumínio você já não terá tanta variedade de formas construtivas porque a rigidez do material obriga que os reforços as barras sejam dispostas de forma próxima senão o seu portão não vai ter a rigidez necessária para ser funcional e seguro muito bom Fernando falou aqui que no aplicativo que eu indiquei mostram as linhas espectrais olha o Matheus aqui falando ah legal Matheus bacana eu vou responder a sua pergunta quando a gente fechar na verdade tanto a pergunta do Matheus como a do Fernando vai fazer quando a gente fechar essa parte da matéria são perguntas muito interessantes e merecem uma resposta bacana muito bem então a gente estava falando dessa questão da resistência mecânica relativamente baixa que o alumínio tem o alumínio tem outros problemas ele tem uma propensão a falha por fadiga o que torna o material perigoso para fabricar avião por esse motivo que a vida útil dos aviões não é limitada pela condição de integridade da estrutura mas sim pelo número de horas de serviço ou ciclos de voo porque o alumínio ele tem uma propensão a falhar por fadiga e alguém poderia perguntar assim puxa então se ele tende a falar por fadiga então por que que ainda faz avião de alumínio por causa de liga de alumínio por causa da densidade bom alumínio que como todo metal CFC tem uma facilidade muito grande de ser deformado de ser conformado forma ligas com outros metais CCC muito comuns que é o cobre magnésio silêncio zinco nico titânio titânio dependendo da temperatura cromo cobalto chumbo estânio e quais são as principais aplicações o fio elétrico puxa nunca havia um fio de alumínio apenas fios para transmissão em alta tensão são feitos de alumínio filmes para uso doméstico que é o que a gente chama vulgarmente de papel alumínio componências leves estruturais ou não e indústria aeronáutica e automotiva esse é o alumínio vamos passar agora para o cobre o cobre acreditem a gente sabe que ele é muito peculiar a condutividade elétrica dele e técnica então a aplicação que expore a condutividade elétrica todo tipo de contato elétrico fio cabo sempre é feito de cobre um exemplo de condutividade térmica serpentinas para troca térmica em geral inclusive aquelas que existem dentro das máquinas de chope resistência à corrosão que é o motivo pelo qual ele entra como elemento de liga na fabricação dos aços patináveis ou aços cortem que a gente falou ontem agora isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe o cobre é extremamente denso a densidade do cobre é superior à do aço e por que a gente tem a impressão de ser o contrário porque sempre o cobre é um metal semiprecioso também muito caro normalmente os utensílios feitos de cobre tendem a ser pequenos porque se você quiser usar uma coisa grande de cobre ela vai custar muito caro a temperatura de fusão do cobre é uma temperatura de fusão média da ordem de mil graus e o cobre forma ligas importantes então a forma ligas com chumbo chamados latões vermelhos ou amarelos forma ligas com estanho as principais ligas de cobre são chamados bronzes principalmente com prata mas é possível fazer bronze também juntando cobre com outros elementos como alumínio e até mesmo ouro e também os latões sendo os principais latões formados a partir das ligas de cobre e zinco ou cobre e chumbo e o latão é um material interessante porque ele é um material mais barato do que o aço inoxidável e para muitas aplicações igualmente resistente à corrosão por isso que tem tanto corpo de torneira de outras bolsas sanitárias que são feitas de latão bom o titânio ele possui uma densidade que é aproximadamente 40% menor que a do aço o titânio para finalidades estruturais leves ele já apresenta uma característica interessante porque a resistência mecânica dele é elevada o que faz ser e a temperatura de fusão também o que faz ser um candidato excelente para aplicações estruturais leves e aplicações estruturais em alta temperatura o titânio ele cresce em utilização muito bem e por fim o níquel que é um material de alta temperatura de fusão possui a densidade maior que a do aço e equivalente a do cobre aliás níquel e cobre tem diversas finalidades e a partir do níquel é formada uma extensa família família de materiais patenteados materiais que possuem nomes comerciais e não nomes dados por cientistas entre os quais se destacam o monel o astelói o inconel e o incolói na verdade são famílias de materiais onde o níquel é ligado a outros elementos químicos está sempre com a finalidade de conferir compatibilidade com serviços altamente corrosivos e muitas vezes em alta temperatura hoje existem algumas aplicações como por exemplo a aplicação em ácido sulfúrico em baixa concentração que é interessante o ácido sulfúrico muito concentrado extremamente concentrado ele tem uma corrosividade agora o ácido sulfúrico hidratado ele tem uma corrosividade n vezes maior e praticamente você só tem duas opções ou você vai usar uma liga de níquel extremamente cara para o seu equipamento durar 10 anos 12 anos ou você vai usar um aço carbono para o seu equipamento durar 4 anos 5 anos em alguns casos 2 anos muito bom e o Davidson até coloca aqui o comentário caríssimo o ligas de níquel realmente são uma fortuna muito bem vamos utilizar esse slide vamos usar esse slide para responder as perguntas interessantíssimas que foram feitas perguntas perguntas painel deixa eu ver tem um jeito aqui de mostrar aqui ótimo não deu certo estou tentando melhorar aqui o jeito de eu enxergar tanto a tela como o painel de perguntas mas não tem jeito eu tenho que ver lá de cada vez eu vou começar pela pergunta do Fernando ele disse que tanto no aplicativo que eu mandei como nas imagens que eu coloquei nos últimos slides estão citadas as linhas espectrais de cada elemento o que significa isso Fernando vou dar uma resposta simplificada nos primórdios ali do desenvolvimento da ideia da física quântica a gente tinha um modelo atômico do do Rutherford aliás do Rutherford né onde você tinha lá as órbitas e nas órbitas tinham elétrons né esses elétrons descreviam trajetórias circulares né tinha essa ideia que aproximava do que era um átomo né quando chegou o pessoal da física quântica eles falaram assim calma tem que agregar algumas informações a mais né quais são essas informações a níveis de energia os níveis de energia são discretos o que significa isso entre um nível de energia e outro não tem nada no meio né não tem nada no meio portanto transformações envolvendo energia são quantizadas tá então eu vou dar sim uma ideia do que isso significa significa tá pra vocês perceberem que nível de doideira isso aqui foi na época em que essas coisas foram propostas a níveis de energia então quando fala que tem um elétron tem outro bom deixa eu voltar um pouquinho antes tá o Rutherford ele já sabia que os elétrons tinham energia tá só que ele tentava explicar essa energia usando mecânica newtoniana mecânica clássica então ele pensava assim olha o elétron tudo bem ele não tem massa então se ele não tem massa ele tem que ter um outro tipo né de alguma outra característica que permita eu esse elétron uma energia cinética né e essa massa entre aspas seria o chamado momento do elétron então o elétron teria um tipo de massa chamado momento uma velocidade na qual ele orbitaria o núcleo que seria a velocidade da luz que isso teria uma espécie de energia cinética e aí o que manteria né esses elétrons orbitando o átomo seria justamente a atração gravitacional que o núcleo teria sobre o elétron muito similar ao que acontece quando você tem os planetas orbitando em torno do sol essa foi a ideia do Rutherford que aliás é uma ideia muito complicada de entender né só que é tinha coisa que não fechava né nessa nessa teoria e em uma das coisas que não fechava é que certos átomos eles emitem radiação e quando emitem radiação teoricamente teria que estar perdendo energia e nesse movimento orbital se você tira energia é como se o planeta ele começasse a ser chegando cada vez mais perto do núcleo e aí consequentemente o átomo ele ia implodir né então o Bohr né falou assim então esse modelo do Bohr ele é muito legal mas ele não pode ser desse jeito na natureza tem que ter uma explicação melhor e ele fala assim então é como se cada elétron tivesse uma certa quantidade de energia essas quantidades elas vão gerar níveis e entre esses níveis não pode ter nada não pode ter níveis intermediários de energia e toda transformação que envolva né você dar ou tirar energia para um elétron ela tem que ser baseada nesses níveis é mais ou menos como se você tivesse um carro né vamos supor que cada marcha do seu carro vai te dar uma energia diferente e como a energia de um carro é uma energia cinética uma energia de movimento ela está associada a uma velocidade só que aquelas velocidades elas são quantizadas então o ponto neutro é velocidade zero a marcha um é velocidade 10 a marcha dois é velocidade 20 a marcha três é 30 e assim sucessivamente então você vai falar pô meu carro ele vai instantaneamente de zero a 10 por hora depois instantaneamente até 20 mas e o que acontece se eu mudar de marcha rapidinho será que eu não consigo habitar aquela velocidade intermediária para a mecânica quântica não ou é 20 ou é 30 no meio não tem nada bom e e aí você fala assim pô legal tem essa ideia da mecânica quântica então quais que são os níveis de energia aí vem um camarada chamado Linus Paul e ele fala assim o nível de energia está associado com o orbital os orbitais podem ser espécies aqui como K L M M que está relacionado com as camadas depois dessa ideia ela foi mudada e aí vai ter em cada camada um orbital S ou um orbital P ou um orbital D pessoal isso aqui é rápido tá eu vou dando pistas para quem quiser estudar isso para explicar o que é a tal da linha espectral tá mas a gente não vai ficar falando muito tempo sobre isso não e tem um tal de orbital F também tá e aí tem uma escala de energia que segue essa linha aqui tá é sempre nesse sentido você já deve ter visto essa figura no livro de química então agora só uma explicação aqui e aí o que acontece a energia ela cresce nessa sequência que as setas estão indicadas então se você tiver um átomo de hidrogênio que só tem um elétron qual então que é o nível de energia dele tá aquele elétron no estado fundamental no átomo de hidrogênio ele tá no nível de energia 1s1 tá ou seja ele tá na camada 1 do átomo no orbital S naquele orbital tem um elétron tá se você tiver então ali um átomo de Helios como eu falei a memória que tem dois elétrons tá então ele tem um elétron no nível de energia 1s1 e tem um elétron no nível de energia 1s2 por quê porque cada orbital desse aqui cabe cada orbital S cabe dois elétrons cada orbital P cabe seis elétrons aí tem as regrinhas né então assim só pra falar pra vocês que pra cada minúsculo elétron que existe lá dentro do átomo hoje nós acreditamos que existe um nível de energia muito bem definido né bom e agora vamos pra resposta então das tais das linhas espectrais agora você imagina o seguinte e aí vai cair um pouquinho na área da radiologia ou da radiografia né onde acho que o Helio participa que é o seguinte existe um experimento que ele ganhou muita popularidade no início do século XIX tá que era justamente o experimento de medir essas tais linhas espectrais em que consistia esse experimento você pegava um tubo de vidro tá eu não sei detalhes de como isso era feito não tá porque me parece muito sofisticado ali pra época você pega um tubo de vidro né e você preenche esse tubo com o gás de um determinado elemento químico né pode ser um gás de um elemento químico metálico mas o pessoal começava a fazer isso com gás mesmo hidrogênio ergo argônio foi com quem começava a fazer esses experimentos tá você monta dois eletrodos dentro desse tubo contendo gás tá e passa uma corrente elétrica alta né pra que você consiga ter aqui elétrons acelerados né dentro desse tubo esses elétrons acelerados vão sofrer colisões né vão sofrer colisões com quem com as moléculas do gás que estão aqui no meio do caminho por isso que tem que ser um gás muito puro né não pode ter ar dentro desse tubo só o gás que você quer estudar e aí o que acontece quando um elétron né incide em velocidade num átomo tá pode acontecer um monte de coisa mas uma das coisas que pode acontecer é o seguinte tá ó pessoal isso aqui o professor de radiografia vai voltar nesses assuntos e vai explicar melhor do que eu tá aqui o elétron tá chegou aqui num elétron que tem energia um S1 por exemplo e aí vai acontecer uma transferência de energia tá então esse elétron aqui ele vai transferir um pacote um quanto de energia pra esse elétron aqui e aí o que que acontece esse camarada que recebeu essa quantidade de energia ele vai ser promovido dentro do átomo tá ele vai ser promovido pra um nível energético mais alto tá então por exemplo ele deu um salto esse elétron ele deu um salto por exemplo né de um nível de energia 1S1 pro nível de energia 2S1 por exemplo tá e tá lá bonitão só que é o seguinte né a gente tem que lembrar ali que a a matéria é muito perfeita né ela é muito equilibrada do jeito que ela é e quando você tira as coisas do equilíbrio a matéria ela tem estratégias para restabelecer a energia e qual que é a estratégia a estratégia é você ter um decaimento um relaxamento ou seja esse cara ele vai voltar pro nível de energia que ele tinha antes pra estabilizar a estrutura atômica né só que aí eu pergunto pra vocês na natureza nada se cria nada se perde tudo se transforma se esse camarada ele vai voltar pro nível de energia que ele tinha antes o que que vai acontecer com aquela energia então que tá sobrando essa energia que está sobrando ela vai ser irradiada tá ela vai ser irradiada vai sair na forma de uma radiação tá e essa radiação vai ter uma energia e essa energia ela vai ser proporcional tá a uma constante né chamada peraí a Hmi a uma constante chamada constante de Planck e a uma frequência então essa radiação ela vai ter uma frequência então aquelas linhas espectrais aquelas linhas espectrais são justamente né entre todas as frequências de radiação que existem para esse gás que eu tô testando quais são as linhas espectrais que eu vou ter tá normalmente elas são frequências bem definidas são linhas mesmo e por que elas são frequências bem definidas porque elas estão relacionadas a isso aqui ó eita pessoal eu tenho bagunça e tudo aqui porque elas estão relacionadas a natureza da energia quântica da matéria então para aquele átomo né a diferença de energia entre um estado energético 1s1 e um estado energético 2s1 equivale a uma energia quantizável hf que corresponde a uma frequência aqui de tantos eu não sei se isso aqui dá em kilohertz em megahertz porque na verdade a gente transforma essa frequência no final em comprimento de onda a gente descreve frequência como se fosse comprimento de onda é possível fazer essa associação isso vai ser característico de cada material tá bom aí para tudo é vocês podem saber que eu gosto desse assunto por que que eu gosto desse assunto tá porque me arrepia me espanta eu não consigo aceitar essas coisas com naturalidade sem sentir uma inquietude tá e a origem dessa emoção dessa inquietude né é que eu olho para a natureza e enxergo muita beleza muita perfeição em todas as coisas que existem tá para mim isso tem um significado religioso né eu acredito que existe uma inteligência que ordenou a natureza e eu entendo que as regras dessa ordenação são intangíveis tá então significa que eu posso estudar posso estudar posso estudar posso estudar eu nunca vou entender de verdade o que está acontecendo né por que porque se eu fosse capaz né de poder poder acess desculpem pode ligar o ar pode pode ligar o ar sim aqui ah você quer que eu ligue o ar perfeito é que eu tenho que dar uma carga desculpa incomodou o senhor porque eu tenho que dar uma carga de gás nessa ah não tudo bem é só ligar é só ligar e deixar na mínima na temperatura tá bom tá no vinho com a já 17 tá bom e e aí retomando né o fio da minha da aí do raciocínio é se esse conhecimento fosse tangível né estaríamos nós nos igualando né a inteligência que ordenou todas as coisas que existem é impossível é impossível então se se isso é é impossível né o que que eu faço né eu faço é três coisas tá primeiro eu admiro né a inteligência perfeita que ordenou todas as coisas né segundo eu eu reconheço né com humildade né é o estado miserável né que é o limite de onde eu consigo chegar e mesmo assim eu não me acomodo eu busco aprender um pouquinho mais né porque aprender um pouquinho mais é uma forma de admirar mais né a quem criou tudo isso né então é quando a gente fala né da natureza da matéria é eu sinto assim que de alguma forma muito bonita a gente entende um pouquinho um pouquinho um pouquinho do que é o DNA do universo né isso causa muita admiração muito espanto né mas por outro lado vocês sabem que eu não posso ficar falando desse assunto aqui né porque a gente tem aí um cronograma cumprido então eu sempre tento ali na verdade instigá-los né instigá-los a investigar porque investigar vocês vão contar muito mais coisa além disso e aí a a a Obrigado.